Olá, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Deise Lima na área, para mais uma aula de revisão de física. E logo depois teremos os nossos famosos exercícios de revisão, ok? Galerinha, o que nós estávamos conversando na aula passada? Bom, nós estávamos aprendendo sobre magnetismo. Então nós começamos a entender o que é o magnetismo, começamos também a entender que tem materiais que tem propriedades magnéticas e também vimos um pouco de histórias a respeito do magnetismo, certo? Então vamos ver na nossa revisão de hoje o que nós vimos aí na aula passada. Então se liga lá, pessoal, olha só. Na nossa revisão de conteúdo de magnetismo, nós aprendemos aí que a magnetita, olha só a imagem dela aqui, e nós vimos que lá na magnésia, que é um lugar das pedras mágicas, então os filósofos começaram a falar, olha gente, tem pedras mágicas, essas pedras, elas conseguem atrair certos tipos de materiais. Então, por exemplo, lá os chineses utilizavam nos seus rituais. E a respeito do nome magnetismo, nós vimos que tem uma série de histórias a respeito disso daí. Pessoal, o que nós vimos mais também? Nós vimos que os materiais que têm propriedade de serem atraídos pelo imã, seria ali os óxidos de ferro, dois e três, e está aqui do ladinho a composição química, certo? Então está ali, olha só. Nós vimos também que um imã ou os materiais com propriedades magnéticas têm o poder de orientar bússolas, né pessoal? Bom, olha só, o que nós vimos mais aí? Que geralmente esses materiais têm forma cristalina, ok? E também nós vimos aí que cérebro de certos animais como abelhas, peixes, ursos, alguns pássaros, e os seres humanos conseguem ter essa orientação natural, tá? Nós vimos também aqui, olha só, no nosso próximo slide, que não são todos os materiais que têm essas propriedades. Então aqui a gente colocou alguns. Tem o ferro puro, aqui tem a magnetita. E nós vimos aí que dentro do magnetismo nós temos vários tipos de imã. Vamos lembrar? Nós temos aqui, olha só, o imã que ele é natural, ok? E também nós temos o imã que ele é o quê? Artificial, que é o imantado, né pessoal? Nós vimos que se a gente magnetizar certos materiais, eles também vão ficar com propriedades magnéticas e assim eles vão atrair certos tipos de materiais também, ok? E nós vimos aqui, olha só, para nós fecharmos aqui, o eletroíma, ok? O que é o eletroíma? É você passar aí uma corrente através de um condutor e essa passagem de corrente através desse condutor vai gerar ali ao redor um campo magnético. Então gerou o campo magnético, tem propriedade de atrair alguns tipos de materiais, certo? Vamos continuar na nossa revisão. Olha só, o que nós vimos mais? Ali nós temos vários exemplos de imã, ok? Pessoal, nós vimos as propriedades também dos imãs. Quem lembra? Nós vimos que os imãs ou magnetos têm polos magnéticos. Então nós vimos que nós temos o polo norte magnético e o polo sul magnético. Então todo imã ele é um dipolo magnético. E nós vimos que em algumas experiências a intensidade aqui do magnetismo ele fica mais justamente nas extremidades que são os polos. Bom, qual é a outra propriedade, pessoal? Atração ou repulsão. Então nós vimos que quando nós aproximamos polos de mesmo nome, pode ser sul e sul ou norte e norte, nós vamos ter o quê? Repulsão magnética, ok? E nós vimos também que quando a gente aproxima polos opostos, pode ser sul e norte ou norte e sul, nós vamos ter atração magnética. Então se liga aqui na figurinha, olha só. Repulsão para o mesmo polo. E atração para polos diferentes, ok? E nós vimos também uma outra propriedade. Esses polos, eles não podem ser separados. Isso significa que se você quebra um imã em duas partes, cada parte vai adquirir o quê? Vai continuar com dois polos. Então se liga ali na animação, olha só. Quebrou. Cada um continua com dois polos. Se eu continuar quebrando esses imãs, cada pedaço vai continuar com dois polos, pessoal. Então é um dipolo magnético, ok? Então está aqui, olha só. E também nós vimos que por convenção, ok? A gente considera o quê? O campo exterior de um imã, as linhas de campo saem pelo polo norte, como vocês podem ver na figurinha, e entro pelo sul desse imã. E pessoal, para fechar aqui, o que nós vimos? Nós vimos que o William Gilbert, que verificou aí a questão do sul geográfico e norte geográfico, então a gente fez a associação da Terra aqui, olha, como um grande imã. E nós podemos ver que o polo sul magnético e norte magnético está perto dos polos que geográfico aqui norte e sul também, tá, pessoal? Então essa foi a nossa revisão. Fica comigo que daqui a pouco tem a atividade de sala para vocês, tá? Tchau, tchau. Jovens, olha eu aqui de novo para mais uma aula de resolução de atividades. E hoje nós vamos trabalhar questões que envolvem o quê? Magnetismo. Então vamos pegar tudo o que nós aprendemos na aula passada e na aula de revisão e vamos aqui aplicar nos nossos exercícios para sanar todas as nossas dúvidas a respeito do magnetismo, ok? Então vamos lá, pessoal. Atividade de sala. Nós vamos aí tirar nossas dúvidas e resolver questões. Então aqui nós vamos para a primeira questão da nossa aula. Olha só. Pares de imãs em forma de barra são dispostos conforme indicam as figuras a seguir. Então nós temos três figuras, A, B e C, como vocês podem perceber. E ele fala aqui, a letra N indica polo norte, ok? A letra N indica polo norte e o S indica o quê? Polo sul de cada uma das barras. Entre os imãs de cada um dos pares anteriores, A, B e C, ocorrerão respectivamente forças D. Pessoal, então vamos lembrar do seguinte. Nós vimos que para resolver essa questão aqui, nós vamos precisar de uma certa propriedade, que é a propriedade o quê? De atração e repulsão dos polos. O que nós vimos? Polos iguais têm o quê? Repulsão magnética, certo? Polos diferentes nós temos o quê? Atração magnética. Então vamos aqui fazer uma observação. Na letra A, o que está perto? Na letra A está o quê? Sul com sul, né pessoal? Então vou ter repulsão. Na letra B, nós podemos ver que tem um imã em cima do outro, mas o que corresponde aqui? Olha só, polos diferentes. Polos diferentes eu vou ter o quê? Atração. E por último aqui, nós podemos ver que está perto o quê? Eu vou ter dois polos iguais, então vou ter repulsão. Então eu tenho repulsão, atração, repulsão. Qual é a letra que nós vamos ficar aqui? Exatamente, letra B. Olha só, repulsão, atração, repulsão. Fechou? É só olhar. Se tem polos iguais perto, repulsão. Se é polos diferentes, atração. Então, entendido isso, pessoal, então, letra B de bola, ok? Vamos aqui para mais uma questão. Questão 2, se liga no tamanho desse imã que está na cabeça do Vitor aí, olha só. E aqui eu tenho o seguinte, um imã 1 é colocado próximo de um imã 2, conforme o esquema ao lado, como vocês podem perceber. Qual é a única afirmação correta relativa à situação em apreço, né? Ou seja, a situação que está sendo colocada para a gente poder analisar. Então, aqui ele fala, é o imã 1 que atrai o imã 2, é o imã 2 que atrai o imã 1, é a atração do imã 2 pelo imã 1 é mais intensa. Aí ele coloca na D, a atração do imã 2 pelo imã 1 é igual. E na letra E, a atração do imã 1 pelo imã 2 é mais intensa. Então, aqui, o que a gente tem que analisar é o seguinte, olha só, eu estou trabalhando com dois imãs. Se eu tenho dois imãs, cada imã desse ali vai gerar um campo magnético. E nós vimos que a força magnética, ela é o quê? Ela vai ser diretamente proporcional à distância que separa esses imãs, certo? Então, ali, pessoal, o que vai acontecer? Lá pela terceira lei de Newton, a gente pode lembrar também que a ação e reação, elas têm o quê? Mesma intensidade e sentido oposto. Então, se a gente for traduzir para cá, por exemplo, eu posso falar o seguinte, a mesma intensidade que o imã 2 vai atrair o 1, é a mesma intensidade que o imã 1 também vai atrair o imã 2. E essa intensidade de atração vai depender apenas da distância. Então, pessoal, se liga lá, como é que nós vamos responder ali, então? Olha só, está ali, quando dois campos magnéticos interagem entre si, surge uma força denominada força magnética, a qual atua à distância e, igualmente, à força gravitacional. E elétrica, então, aqui, olha só, nós vamos ficar com a letra D. A atração do imã 2 pelo imã 1 é igual à atração do imã 1 pelo imã 2, ok? Então, nós podemos dizer que essa atração do imã vai depender apenas da distância que separa esses dois imãs aí, ok? Deixa eu voltar aqui rapidinho, olha só. Letra D, tá, pessoal? Entendido isso? Fechou? Fechou, né? Vamos para, olha só, só para vocês verem aqui, está ali os dois. Depende da distância, tá bom? E ali nós temos, olha só, mesma direção e sentido oposto e a intensidade dessa força de atração, ela vai ser a mesma. Então, está ali. E ali, só para a gente ver aqui, se eu colocasse na questão, por exemplo, em relação à distância, aí sim, nós poderíamos dizer que a força cairia pela metade, por exemplo, se eu dobrasse a distância, mas essa intensidade de atração entre os dois imãs continuaria sendo a mesma, tá, pessoal? Entendido isso? Fechou, né? E aqui, só para a gente terminar, está ali, letra D. Vamos para ver essa questão aqui, pessoal, olha só, questão teórica, vamos analisar aqui. A respeito do desenvolvimento dos estudos relacionados com o magnetismo, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Então, aqui a gente vai julgar o que é verdadeiro e o que é falso. Então, vamos ver a primeira aqui. Os primeiros estudos realizados na área do magnetismo foram feitos por Aristóteles no século VI a.C. O filósofo analisou a atração entre as pedras de um minério denominado magnetita. Pessoal, quem lembrará que nós estávamos trabalhando? Quem é o nome? A gente estava trabalhando Tales de Mileto, né? Então, Tales de Mileto começou a fazer essas investigações, ok? Então, vamos ali julgar a nossa alternativa? Vamos lá? Nossa alternativa ali é falsa. Então, se fosse Tales de Mileto no lugar de Aristóteles, nós poderíamos considerar como verdadeira, ok? Vamos ver a outra situação para a gente analisar. A utilização da bússola provavelmente foi a primeira aplicação prática do magnetismo. Pessoal, olha só. A orientação da bússola, ok? A orientação da bússola foi muito utilizada lá nas grandes navegações. Então, se a gente for colocar em realmente aplicação prática do magnetismo e tudo mais para a orientação. Ah, professora, mas teve lá os chineses com seus rituais e tudo mais. Só que a gente está falando assim, aplicação prática, aplicação para o desenvolvimento de alguma coisa relacionada à humanidade. Então, a gente pode trabalhar aí, no caso, com a bússola lá nas navegações para poder orientar o pessoal que fazia as navegações, ok? Descobertas de novas terras. Então, ali, verdadeiro, né? Vamos continuar? Olha só. Se colocarmos um imã próximo a um pedaço de ferro, um imã irá atrair o ferro e o ferro irá atrair o imã com a mesma força. E, pessoal, nós vimos lá pela força magnética que isso aqui é verdadeiro pelo seguinte. Nós vimos que a força magnética ali, ela é o quê? Tem a mesma intensidade e o sentido oposto, certo? E, para a gente determinar também o valor dessa força, a primeira relação é com a distância. Então, se eu colocasse assim lá na questão, como eu falei para vocês, se nós dobrássemos a distância entre esses dois materiais, eu poderia falar que a força magnética de atração, ela ia ser o quê? Menor, mas continuaria com a mesma intensidade e com o sentido oposto, fechou? Vamos lá, pessoal, terminar de julgar as nossas alternativas aqui. Bom, se colocarmos um imã próximo a um pedaço de ferro, somente um imã atrairá o ferro. Se nós formos analisar a letra anterior aqui, a suposição anterior, nós vimos que, se colocarmos um imã próximo a um pedaço de ferro, o imã atrai o ferro e o ferro atrai o imã com a mesma intensidade. Se essa é verdadeira, logo essa aqui vai ser o quê? Falsa, tá, pessoal? Então, aqui é só olhar para o julgamento anterior, certo? E para fechar aqui, o que nós temos? Se colocarmos um imã próximo a um pedaço de ferro, somente o ferro irá atrair o imã. Pessoal, se essa aqui é falsa, essa aqui também vai ser o quê? Falsa, porque nós vamos ter o seguinte, se colocarmos um imã próximo a um pedaço de ferro, ou um imã próximo a outro imã, o imã vai atrair o ferro ou o imã vai atrair o imã com a mesma força, ok? Agora sim, se eu colocar um pedaço de ferro perto de outro pedaço de ferro, aí eu não vou ter atração magnética, porque um dos dois teria que ser o quê? ser imantado, ou seja, ter propriedades de atração magnética. Entendido isso? Fechou? Vamos aí para mais uma questão, pessoal, olha só. Então, vamos lá. Olha só essa questãozinha, que bonitinha. Nós temos aqui a figura mostra, de modo exagerado e sem escala, uma bússola na região equatoriana da Terra. Observe bem a agulha magnética da bússola e sua indicação. Sabemos que um polo magnético norte atrai um polo sul. Sabemos também que um polo magnético norte repele outro polo norte. Ainda, um polo sul repele outro polo sul, ok? Então, de acordo com essas informações aqui, vamos ver o que a questão está pedindo para nós. Como se explica o fato de o ponteiro norte da bússola apontar para o norte da Terra e também o ponteiro sul apontar para o sul do planeta? Então, ele está falando o seguinte para a gente aqui, olha só, está aqui a bússola. Ele já está falando que esse norte da bússola está apontando para o norte da Terra, certo? Ele também está falando que o sul da bússola está apontando para o sul da Terra, ok? Então, ele está pedindo para a gente explicar esse fato aqui. E vamos olhar as nossas alternativas para tentar explicar esse fato. Bom, letra A, trata-se de uma exceção magnética em que os polos do mesmo nome se atraem? B, certamente a figura está incorreta, o ponteiro da bússola está invertido. Letra C, a figura está incorreta, pois o ponteiro magnético da bússola deverá ficar alinhado com a linha do Equador. Letra D, a figura está correta. O polo norte geográfico da Terra comporta-se como um polo sul magnético e atrai o polo sul magnético e atrai o polo sul da bússola. E na letra E, a figura está correta. Portanto, há um campo magnético nas proximidades da Terra e suas linhas de indução são perpendiculares ao Equador, sendo orientados para o polo norte geográfico, para o polo sul magnético. Pessoal, aqui vocês viram que eu dei mais ênfase numa alternativa e nós vamos ver o porquê. Olha só, a Terra é um grande imã de ponta cabeça, é o que nós vimos aí na aula passada, né, pessoal? E aqui, como eu coloquei na figura, a gente tem o norte geográfico aqui em cima, olha só. E aqui embaixo a gente tem o sul geográfico. Então, olha só, está aqui o nosso imã aqui para fazer a comparação. E a resposta certa, como eu li para vocês com mais ênfase, é a letra D. A figura está correta, ok? Então, o que vai acontecer aqui? O polo norte geográfico da Terra aqui comporta-se como um polo sul magnético, ok? E atrai o polo norte do ponteiro da bússola. Então, a bússola aqui, está vendo? Então, se comporta aqui e vai atrair essa parte da bússola. E, por sua vez aqui, do mesmo modo, o polo sul geográfico da Terra é um polo norte magnético. Então, ele vai atrair o quê? O sul da bússola, tá, pessoal? Então, letra D aí, fechou? E para a gente fechar a nossa bateria de exercícios de hoje, nós temos só a questão 5. Um imã em forma de barra com seus polos norte e sul é colocado sob uma superfície coberta com partículas de limalha de ferro, fazendo com que elas se alinem segundo seu campo magnético. Se quatro pequenas bússolas, 1, 2, 3 e 4, forem colocadas em repouso nas posições indicadas na figura, no mesmo plano que contém a limalha, suas agulhas magnéticas orientam-se segundo as linhas de campo magnético criado pelo imã, ok? Então, olha só o que ele está pedindo aqui. Desconsiderando o campo magnético terrestre e considerando que a agulha magnética de cada bússola seja representada por uma seta, que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo magnético, associada ao ponto em que ela foi colocada, assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, as configurações das agulhas das bússolas 1, 2, 3 e 4 na situação descrita, pessoal. Então, vamos ver aqui o desenho. Olha só. Aqui nesse caso. E aqui, pessoal, olha só. Vamos verificar. Neste caso, o que vai acontecer? As agulhas magnéticas alinham-se na direção das linhas de indução do campo magnético do imã, dirigindo o seu polo norte no sentido dessas linhas, como representa a figura. Então, está aqui a figura da nossa imagem. E aqui nós podemos ver, então, olha só. 1, 2, 3 e 4. As linhas aqui, no caso, do nosso campo magnético, vai orientar as agulhas da bússola e vão apontar para o norte. Então, aqui, olha só. 1 apontando para o norte. Lembrando que aqui, por convenção, as linhas saem do norte e entram no sul. Então, o 2 está para o norte. O 4 aqui, nesse caso. E o 3. Então, nós vamos ficar, olha só, com a alternativa E. Ok? 1, 2, 3 e 4. Tá, pessoal? Fechou? Bacana, né? Revejam lá as questões de novo, para que vocês fixem bem o conteúdo. E fiquem comigo, que na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês. Tá bom? Tchau, tchau. 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 Obrigado.